Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e hoje eu vim aqui analisar e comentar a estreia do primeiro capítulo da novela Salve-se Quem Puder, a nova novela da Sete da Globo. Bom, pra quem não sabe, Salve-se Quem Puder vai contar a história aí da Kira, da Alexia e também da Luna, as três personagens que vão ser protagonistas dessa nova história. E aí, as três acabam se encontrando em Cancun e também acabam sendo testemunhas de um assassinato. Um juiz super famoso é assassinado lá em Cancun e as três acabam sendo testemunhas. E aí, depois disso, as três acabam entrando pra um programa de proteção contra as testemunhas, já que elas são as testemunhas da vez, né? Cada uma vai ter a sua vida mudada, já que a Kira queria se casar, tava preparando todo o casamento pra se casar. A Alexia queria ser uma grande atriz, queria ser uma atriz da Globo, né? Como a gente percebe e vê no primeiro capítulo. E já a Luna tava lá cuidando do pai dela, tinha um namoradinho e vivia uma vida pacata lá em Cancun. Com isso, as três têm a vida aí revirada. Acabam ganhando novos nomes, novas identidades. E aí, começam a viver uma nova vida e tem que largar tudo pra trás. E não podem mais mexer em redes sociais, não podem ter contato com a família. E aí, acabam tomando novos rumos. E no meio disso tudo, elas vão tentar ainda voltar pra vida que elas tinham. E olha, se tem uma coisa que deu pra perceber, é que essa novela parece uma novela mexicana produzida pela Televisa. Pra começar, o Daniel Ortiz, que é o autor dessa novela, viveu durante sete anos lá no México. E logo de cara, a gente já vê o quê? Cancun, que fica no México como o primeiro cenário ali de toda a história. Já que a Luna mora lá no México, né? Em Cancun. E as outras personagens, as outras protagonistas, acabam indo parar também lá em Cancun. E é daí que a novela, que a história, começa. E também, se a gente parar pra pensar, a Luna parece muito a Marimar, né? Vive ali na praia, tem aquele namoradinho todo galã, que fica correndo atrás dela. Um pai que parece que sofreu muito na vida, foi abandonada pela mãe, ou a mãe morreu, uma coisa assim. Então, gente, é muito novela mexicana. E uma boa novela mexicana tem o quê? Porque cenas forçadas. E em Salve-se Quem Puder, logo no primeiro capítulo, a gente pôde contar com as cenas bastante forçadas. Primeiro, foi a cena da Luna lá, recebendo o anel de noivado, que ela faz o quê? Derruba o anel, e o anel vai parar na onde? Em um esgoto, depois que ela acaba se assustando lá com o trovão. Gente, aquilo parecia, assim, ser tirado de uma novela mexicana, igual quando a Maite Perrone é atropelada lá, por um carro, em uma novela mexicana. Gente, é uma forçação de barra sem fim. Outra forçação que deu pra notar é aquela cena no avião com a Alexia e também com a Kira. Nossa, gente, foi triste. A Kira lá com um revólver, né, e ela se assusta e atira. Os tiros pegam no avião, e aí parece que o avião vai querer cair, e aí meio que terminou o capítulo, né, gente? Nossa, é uma coisa, assim, forçação de barra. Só faltou ali uma mulher dando à luz de calça, né, igual teve nas novelas mexicanas. E se você for fazer uma análise aí mais profunda, a história, né, dessa nova novela é bem o que o horário da sete pede, né, bastante humor, que na minha opinião é um humor sem graça, porque eu não consegui rir em nenhum momento, eu achei, assim, as cenas forçadas, tentando fazer um humor que, tipo, não veio. Espero que, sei lá, venha, né, nas próximas cenas, nos próximos capítulos. E também tem muita ação. Se você for ver aí, a maioria das novelas da sete tem o quê? Humor e também cenas de ação pra prender o público que tá acompanhando as novelas, que, na verdade, aí é um público não tão jovem, né, se você for parar pra pensar, esse ritmo de novela da sete, esse enredo de novela da sete, é pra um público, assim, de mais idade. E aí também a gente tem que falar do trio de protagonistas. Primeiramente, dona Débora Seco, que tá arrasando no papel de Alexia. Ela é muito versátil, né, gente? Ela é uma atriz, assim, fenomenal. Sabe, do drama ao humor, assim... Nossa, eu não tenho nem palavras pra descrever como a Débora Seco arrasa. E ela tá vindo nesse papel aí de Alexia, que muita gente acha que é uma Darlene melhorada, né? Também achei que ela bebe muito da fonte da Darlene, que, pra quem não se lembra, ela fez a Darlene na novela Celebridade, lembra? Mais a Juliana Paz. Ela é muito boa, não tem o que falar, maravilhosa. Bom, já a Juliana Paiva, eu acho que ela precisa aí tirar um pouco do sotaque carioca. Eu não me lembro de outros personagens dela, aliás, eu me lembro sim. Ela fez a Fatima, a Aliação, né, um dos personagens aí dela que mais bombaram. E tinha sotaque carioca, e agora, nesse novo personagem dela, o sotaque carioca continua presente. E aí, se a gente for, né, analisar, ela vive em Cancun já há algum tempo, pelo jeito. E aí, continua esse sotaque carioca? Eu acho que poderia dar uma diminuidinha, assim, ficaria bem melhor. Já a Vitória Estrada também tá arrasando. Ela fez aí dois personagens bem dramáticos, né, nas novelas da Seis, como protagonista. E agora tá aí com os dois pés no humor. Ela faz muito bem, ela cumpre o papel dela maravilhosamente bem. Só o texto que não é lá essas coisas, né, já que, tipo, são papéis de humor, mas que não fazem a gente rir. Mas a Vitória Estrada tá dando conta e tá atuando bem. Muita gente vai, claro, criticar, porque a novela tenta ser um humor bem pastelão. Até tem alguns momentos que a gente acha que tá assistindo a novela do Valser Carrasco, porque tem umas cenas forçadas, né, como eu já disse. Então, é o que tem pra hoje. E aí também a gente tem o Zé Condessa, que veio lá de Portugal, galã português, e olha se ator nasceu pra ser galã, viu? Quando ele aparece na televisão, ele enche a tela, nasceu pra ser galã de verdade. E na novela, ele não tá fazendo um português, ele tá fazendo ali uma espécie de rapaz latino, né, porque se você percebeu, ele, todo o texto, todas as falas dele, tem um sotaque mais latino. A contraponto, a gente também tem aí o Felipe Simas, que tá ali na cota de galãs feios, e a Globo, de novo, colocando ele em mais uma novela. Ele não atua mal, gente, eu acho que ele não atua mal, mas precisa ainda melhorar, precisa ir queimar estrada, porque eu acho que tudo é mediano, eu acho que é mediano a atuação dele. E eu não posso terminar esse vídeo sem falar da abertura. Eu não gostei muito da trilha sonora, que é a Ludmilla que tá cantando, né, ela canta muito bem e tudo mais, mas eu acho que não combinou com a abertura, que a Globo, dessa vez, não fez nada psicodélico, muita imagem passando, piscando pra lá e pra cá, não resolveu aí investir em uma animação, né, contando a história da novela, e muita gente percebeu, e até eu percebi, que a abertura é bem uma cópia da abertura da novela topíssima, que fez bastante sucesso lá na Record, e, gente, é muito igual. Se você ver aí as duas imagens, a abertura da novela topíssima e também a abertura de salves, quem puder, parece que é a mesma novela. Globo, globo, hein? Você deu uma copiadinha aí na Record, né, minha filha? A Record copiou você por tantos anos, e agora, pelo jeito, parece que foi você que deu uma leve copiada ali na novela da Record. Bom, se você gostou desse vídeo, da minha análise, dos meus comentários sobre essa estreia, já deixa o seu joinha, comenta aí também o que você achou dessa estreia da nova novela da Sete, salves quem puder. Eu fico por aqui, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.